Já estamos com chuva e bastante vento. Ainda não é nada muito assustador, mas já começou a chover e a gente está tendo algumas rajadas de ventos mais fortes. Estamos seguindo todas as recomendações das autoridades da crise de emergência, da situação de emergência. Até então, o que foi recomendado para a gente é não sair de casa, deixar os carros abastecidos, guardar tudo o que fica do lado de fora de casa, dentro das garagens ou dentro de casa, ou amarrar de forma que fique pesado e não saia do chão. Por exemplo, móveis que ficam no pátio, cadeiras, mesas, decoração de Halloween, porque já tinha muita gente colocando decoração de Halloween também, plantas, tudo tem que ser transportado para dentro de casa ou das garagens. Eles também recomendam que você tenha água e comida não perecível para pelo menos três dias, e como o risco de queda de energia é muito grande, eles recomendam também que você tenha lanternas, bateria reserva para as lanternas, pilhas reservas. Se você usa algum tipo de aparelho que exige energia, você também tem que ter um gerador para poder manter o aparelho funcionando. Kit de primeiro socorro básicos, com coisas para ferimentos leves. Medicação, se você usa medicação controlada, você também tem que ter para pelo menos três dias ou mais. E a recomendação, por enquanto, para a gente foi essa.